E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini do NGP, tô aqui pra falar sobre aquele assunto que eu tinha comentado lá atrás durante o The Game Awards e agora está aberta finalmente a nossa votação do Fulegote 2017. A gente sempre conversa muito sobre os melhores jogos do ano, a gente fez uma grande transmissão ao vivo falando justamente sobre os melhores jogos do ano. Será que a vencedor foi justo? Será que não foi? Todo ano a gente fala sobre esse assunto e eu decidi, por que não, abrir a nossa própria votação de jogo do ano. É o Fulegote 2017, uma enquete onde você que é aí inscrito no canal, você que acessa o site, você que está no nosso grupo no Facebook, enfim. Você que acompanha o NGP, de qualquer maneira, pode nos ajudar a escolher os melhores jogos do ano. A gente segue aquele protocolozinho de ter as mesmas categorias de sempre, com o melhor jogo exclusivo, o melhor jogo do ano, o melhor estúdio, etc. Mas a gente tem também aquelas categorias que a gente sempre comenta, principalmente durante as lives, sobre aquele jogo que a gente sempre gosta e que ninguém prestou atenção. E principalmente o prêmio Evolve, que todo ano a gente escolhe aquele jogo que é super hypado, super comentado e que as pessoas esquecem rapidamente e parece que nunca nem existiu. Então, o link para a enquete está aqui embaixo na descrição, você pode conferir, clica lá. E já tem alguns jogos lá que eu coloquei de acordo com as listas de melhores jogos do ano, de acordo com aquilo que a gente comenta. E vocês são livres, como sempre, para colocarem os seus próprios títulos. Depois eu vou compilar tudo isso e a gente vai fazer aqui ou uma live ou um vídeo para comentar todos os vencedores e todos os resultados da galera. Certo? Então, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo. No momento em que vocês estão vendo isso daqui, o clima já está bem natalino e aqui as coisas no canal já estão começando a reduzir a velocidade por conta do recesso de fim de ano. Mas temos aí mais essa novidade, bem no comecinho do ano que vem, a gente revela para vocês quais são os vencedores do Fulegote 2017. Certo? Então, é isso, é nóis, não se esqueça do joinha e não se esqueça de votar. Como eu falei, o link está aqui na descrição do vídeo, certo? Eu vou ficando por aqui, eu sou Felipe Demartini do NGP e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.